Você ou todos vocês? Isto vai acontecer se você não prestigiar o meu programa. Entre pragas e maldições, o personagem Zé do Caixão, criado pelo cineasta José Mojica Marins, em 1963, surpreende até hoje pela sua ousadia e pela audácia de escolher fazer cinema em uma época que o Brasil ainda engatinhava, buscando seu caminho na sétima arte. Aqui vamos investigar o pioneirismo de Mojica, que a partir de um sonho, ou melhor, de um pesadelo, construiu os pilares do cinema de horror. 40 anos de resistência! A humanidade sempre procurou menosprezar e ridicularizar aqueles que procuram fugir às suas regras. Meu nome é José Mojica Marins. Autor, cineasta e criador do personagem Zé do Caixão. O que ele faz com o Zé do Caixão é realmente uma caricatura da autoridade moral nesse país. Principalmente na época em que foi feito, que vivíamos ainda sob uma ditadura. A riqueza do Mojica é essa. Ele consegue fazer o terror gráfico de mostrar várias cenas de morte, furando o olho, incendiando a pessoa, arrancando dedos. Ele tem todo um arsenal de mortes espetaculares. Mas ele tem um pé muito fincado no horror psicológico. Um brinde, telespectador! Nessa noite, eu tive realmente um pesadelo que mudaria completamente o rumo da minha vida. Não consegui um ator. Ninguém queria fazer Zé do Caixão porque não queria cair no ridículo. Daí, olhando no chão, uma capa deixada por um desses adébitos praticamente de macumba, coisa parecida, que era o zelador que fazia dentro do estúdio aí os seus trabalhos. Peguei a capa, um maço de cigarro, trazia uma bingala com uma cartola. Daí nasceria a ideia. Por que não? Por que eu não fazia Zé do Caixão? Para rodar seu primeiro filme, A Meia-Noite Levarei Sua Alma, Mojica reuniu os alunos da sua escola de atores para coletarem arbustos e árvores que ajudassem a construir uma floresta dentro do estúdio. A estratégia bem característica do chamado cinema de guerrilha deu certo. E o filme foi um sucesso. A parte aterrorizante desta história é que Mojica não viu um centavo deste sucesso. Desesperado para conseguir dinheiro para as filmagens, ele acabou vendendo os direitos do filme para outra pessoa. Não sei, são coisas lá do Cosmo Infinito. José Mojica se referia aos seus filmes como fita, uma forma bem carinhosa de tratar os rolos de Super 8 e películas de cinema. Mas com tantas limitações, como o mestre do terror conseguiu os rolos? Ia para o lado da coisa barata, né? Negativo, o que é que eu fazia? Para ter negativo, que na época não tinha esse negócio de vídeo, era negativo mesmo, eu ia aí lá para o lado da Veracruz, tinha aí a Maristela, outros mais que fazia, e a sobra dos negativos eu pegava tudo. Aí está o catador de negativo, de sobra. E eu pegava aquela sobra e da sobra eu fazia meus filmes. Ele filmava com as sucatas da Veracruz, né? Ele usava câmeras quase obsoletas, né? Mas que tinham a qualidade das câmeras de estúdio. Fazer cinema no Brasil é a mesma coisa que fazer um foguete aqui e mandar à lua. Não temos recursos para fazer cinema. O que seria gênio? Gênio princípio de... Do que princípio? Do que? O gênio fabricado? O gênio nato. A obra de José Mujica é um convite a refletir sobre a coragem e o tesão necessários para expressar a sua arte. Quando o assunto era cinema, Mujica parecia ter forças sobrenaturais. Hoje eu como carne, nem que seja carne de sentido. O cineasta sempre flertou com o cinema marginal. A admiração do diretor Rogério Sganzerla, um dos ícones do chamado cinema de invenção, mostra que Mujica não estava apenas trazendo imagens escatológicas, mas também questionava o senso comum com cenas profanas no país com o maior número de católicos do mundo. Se teu filho for o inferno, dá meu endereço ao diabo. Ele criou um vilão que, apesar de ser sádico, fez muito sucesso e abriu alas para o gênero do terror no Brasil. O que tem que ter num filme de terror pra você? Tem que ter monstro, mas não esses monstros... Deformados. Deformados e tal. Tem que ser coisa de pegar um cara, deixar ele com o olho só, meio vesgo, coisa parecida, né? O rosto também um pouco distorcido. Não tem que exagerar em nada, porque aí a coisa fica realmente real e você passa a ver aquilo e sentir terror. Hoje você está vendo no vídeo assiste, né? Eu acho uma moleza aí pro cara fazer cinema. E agora sabendo que não é só o Brasil que está esperando essa fita, mas o mundo inteiro. Nudez e violência são marcas fortes de seus filmes, mas o extremismo das ideias do Zé do Cachão chocavam ainda mais a sociedade. Se me matares agora, apenas abreviarias a única verdade da vida, que é a morte. A limitação era usada como estética e até a sujeira das películas recicladas davam uma sensação ainda mais aterrorizante. O que assombrava mesmo o Zé do Cachão era o fato de não conseguir realizar seus filmes, especialmente no período da ditadura militar. A censura na época, pra que o filme fosse exibido, como o cinema brasileiro, ela tinha uma forma de censura pior do que a censura. As claras, né? Do que a censura política, do que a censura estética, do que a censura moral. O filme pra ser exibido, ele tinha que ter o carimbo de boa qualidade. Então bastava alguém considerar que aquele filme era mal feito, não tinha qualidade. Era uma forma de excluir o cinema brasileiro. Bastava eu estar escrevendo no roteiro que a censura já estava me censurando sem saber o que eu ia fazer. O que importa é o que o homem pensa de si. Fazer alguma coisa, por pequena que seja, e uma vez que sirva para a humanidade, deve-se fazer. Eu acho engraçado quando falam de cinema independente brasileiro. O cinema independente brasileiro é o Mojica, sabe? O Mojica não dependia de ninguém. O Mojica pegava dinheiro com o dono de pôr de gasolina pra fazer o filme dele, entendeu? Ou ele pegava cota de alunos e... Sabe, ele nunca dependeu de produtor. Ele é o, por definição, o cineasta independente do Brasil. Aos 70 anos de idade, eu acho assim que houve uma gratificação muito grande pela minha luta pelo cinema nacional. Nesta fase em que o audiovisual está passando com tantas incertezas em relação às políticas de fomento ao cinema brasileiro, a postura de José Mojica é uma inspiração. A perpetuação da existência que Zé do Caixão tanto sonhava está acontecendo. O que é a existência? É a continuidade do sangue? O que é o sangue? É a razão da existência. Meu mundo é estranho. Pois é composto de pessoas estranhas. Mas não mais estranhas do que você. Se eu fosse você, curtiria esse vídeo, hein? E se eu fosse você, deixava meu comentário lá embaixo, hein? E se eu fosse você, compartilhava com os amigos, hein? E se eu fosse você, seria meu próprio pai. E se eu fosse você... Como assim? O que você falou? Adolfo, tenho algo para te dizer. O que? Tu madre, eu... O que? Minha mãe, o que? Tu madre, eu... O que você está falando assim? Não fala assim com seu pai, porra! O que você está falando assim?